Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita muito deliciosa de chocolate para você que fica pronta em 3 minutos e você vai amar, com certeza. Nessa minha receita não tem farinha nenhuma, não tem glúten, não tem leite, não tem açúcar, você vai amar muito. É muito deliciosa, é facílima de fazer e, além de tudo, ela é baixa em carboidratos, é ótima. Então, se você faz dieta low-carb para emagrecer, se você está querendo controlar o açúcar do sangue, você vai amar, com certeza, não precisa nem saber cozinhar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal, aproveita então, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar essa nossa delícia, porque é muito, muito rápida, lembra que ingredientes com as quantidades e a informação nutricional ficam aqui embaixo na descrição, então vou bater no liquidificador, olha, é mais fácil ainda, então vou colocar aqui no meu copo do liquidificador os ovos, lembra que eu tenho vídeos no canal falando o que acontece quando a gente come ovo todos os dias, se o ovo aumentando o colesterol, a relação do ovo com açúcar no sangue, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Ao nosso ovo, eu vou acrescentar aqui o leite de coco, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer o leite de coco, e se você quiser usar também leite de amêndoas, leite de aveia, leite de amendoim, leite de banana, lembra que eu tenho uma playlist de leites vegetais que eu vou deixar aqui embaixo para você, e se você quiser usar o leite de vaca, pode exatamente, sem problema nenhum, me conta qual é o leite que você mais usa no seu dia a dia, que eu vou adorar, eu trago mais receitas assim para você. Só lembra que o leite de coco vai ser a opção mais low carb, né, junto com o leite de amêndoas, seriam as duas opções mais low carb, se você modificar o leite aumenta um pouquinho a quantidade de carboidrato. Eu tenho vídeos aqui no canal explicando mais, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Vamos bater aqui também o nosso cacau, esse meu cacau aqui é 100% cacau, lembra que com ele a gente vai trazer todos os benefícios relacionados à parte antioxidante, anti-inflamatória, ao bom humor, ao bem estar, lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando de benefícios do chocolate, se o chocolate amargo engorda e emagrece, e também vão ficar aqui embaixo na descrição para você. E vou acrescentar aqui o meu adoçante culinário, você pode utilizar o que você quiser. Claro que se você não estiver fazendo restrição de calorias e carboidratos, você até poderia utilizar açúcar mascavo, açúcar demerara aqui, mas, né, lembra que não vai mais ser low carb e vai, como eu falei, acrescentar calorias e carboidratos também. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal de doces low carb, doces com chocolate, vou deixar aqui embaixo uma playlist para você ver que você vai amar, com certeza, e se você gosta de receita assim, prática, rápida, que ajuda até mesmo a emagrecer, já deixa a sua curtida, que eu vou saber que você gosta e faça mais vídeos assim. Vamos bater bem isso aqui agora então. Pronto, gente, então já bati aqui, vamos levar para assar essas nossas delícias. Isso aqui é um caramelo de xilitol, eu vou deixar aqui embaixo a proporção para você de água, xilitol e baunilha, que vai dar essa corzinha. Lembre que o xilitol é um adoçante que dá ponto de calda, então ele é bem interessante para a gente fazer os caramelos, se você tiver usado açúcar aqui, mascavo demerara, você pode usar o mesmo açúcar que você utilizou para fazer o seu caramelo, está bom? É só fazer realmente e depois esperar ele esfriar um pouquinho, colocar aqui na forminha, né, esperar ele esfriar e levar para assar, colocar o preparado aqui e levar para assar. Você pode levar para assar ou no forno tradicional mesmo, no banho-maria, ou no micro-ondas. Eu vou levar no micro-ondas, que é muito prático, muito rápido, e daqui a pouquinho eu volto com eles prontos e te falo quanto tempo levou, espera aí. Gente, só 3 minutinhos para essa delícia ficar pronta. Eu esperei esfriar um pouquinho para ele desenformar e vou colocar aqui um pouquinho de granulado 70% sem leite, opcionalmente, em cima. Se você tiver dificuldade de achar, você pode pegar também umas raspinhas de chocolate 70%, ou os chocolates que você é acostumado a utilizar em casa, e colocar ou não, né, tudo também depende se você gosta ou não desse crack-crack. Eu gosto assim que vai ficar com uma cara meio de brigadeirão, sabe? Estou doida para experimentar. Vou cortar para você um pedacinho aqui, para você ver como fica por dentro. Gente, olha que consistência maravilhosa, fica tão cremoso, você vai amar muito, com certeza. Fica tipo um brigadeirão real. Lembrando que eu fiz 4, tá? Eu montei 3 aqui na câmera, mas depois eu fiz mais um com aquele que sobrou lá no potinho. Estou doida para experimentar. Hum, que delícia! Coloca para mim aqui embaixo, nos comentários, então, se você vai cobrir com alguma coisa essa sua delícia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim? Hum, gente, o sabor é incrível, a textura está muito cremosa, parece muito um brigadeirão. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.